Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer compras no mercado. Eu fiz uma listinha de umas coisas necessárias que a gente está precisando para as compras da semana. E na verdade nesse vídeo eu fui convidada pela Juliana Doerner e pela Melodia Moreno do canal Família na América para participar do quadro delas Mercado na Real. De 15 em 15 dias elas fazem esse quadro onde elas mostram como é que é o mercado na cidade que elas moram. E dessa vez elas me convidaram para mostrar como é que é o mercado com 4 filhos. A gente vai comprar só algumas coisinhas então, porque normalmente a gente faz compras uma vez por mês. Aquelas compras grandes, onde é arroz, feijão, açúcar e coisas que a gente precisa por mês. Mas dessa vez então meu marido vai comigo, as crianças vão junto e vamos lá então! A gente vai comprar então algumas coisinhas que estão faltando para a semana. Vamos lá então, Mônica, Marcelo, Matheus, Murilo, papai. Está todo mundo pronto? Sim! Então vamos no mercado, galera! A gente vai no mercado e o que a gente tem que fazer no mercado? Se comportar, ficar perto da mãe e do pai, só olhar as coisas, a mãe é que vai escolher, não tirar do lugar, cumprir os combinados de casa, muito bem! Isso mesmo, então vocês estão ligadão, né? Vamos lá então? A gente vai no mercado! Ó, 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 ó! A gente vai de carro para o mercado? Sim, a gente vai de carro no mercado, porque tem muita coisa para trazer. Se a gente vai de carro, ó, 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 ó! Pode soltar o cinto, Filipe. Conseguiu soltar teu cinto, Murilo? Eu consegui, mas eu já tirei do Marcelo. O do Marcelo não tá conseguindo tirar? Não, eu não consigo. Espera aí, espera aí. Não esquece que tem que dar a mão pra mamãe e tudo bonitinho, tá? Isso, duas crianças dão a mão pro pai e duas pra mãe, tá? Controla a listinha pra mim então, filha? Sim. Então tá bom, vamos lá. Leite, vamos lá procurar o leite. O que tu disse? Que eu não gosto de leite. Tá, mas as outras pessoas da família gostam, né? Não. Cuida, cuida que o papai que pega, tá? E olha, Murilo. Aqui. Leite. É isso. É. É isso. Não gosta de ovo, Murilo? Não. Não? Até de leite. Ele não gosta de nada? Olha, Marcelo. A gente não precisa daquilo ali, né, Matheus? Ovo a gente já pegou, né? Leite. 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 Ó, o litro do leite tá 13,35. Tá caro o leite. 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 Vamos levar pro teu mamazinho, né? Ele vem pra comprar, pra comprar comida de copa. Isso. A próxima coisa da lista é suco. A gente consome o semi-desnatado. Não é o integral nem o desnatado. Agora a próxima coisa da lista é suco. Suco. Vamos lá comprar suco. Dá a mãozinha pro Matheus então, Marcelo, pra não se perder dentro do mercado. Isso. E a gente vai comprar queijo agora, né, Mônica? Porque é mais perto. Vem cá, gente. Aqui, ó. Pra esse lado aqui. A gente já comprou suco. A gente vai comprar suco por último, porque fica lá do outro lado. Pega um DC aí pra mim. Mamãe, a gente vai ter que comprar queijo. Uhum. Queijo. Eu não gosto desse queijo. Mãe, mamãe, eu tenho que comprar queijo. Sim, a gente comprou queijo agora. Vamos ali comprar iogurte agora. Lá, pessoal. Iogurte. Isso, o iogurte. Ô, Murilo, o iogurte tu gosta, né? Sim. Sim. Ó, dá pra mamãe olhar a data. Pega dois. Pega dois. Pega dois. Vamos ver a data de validade, né? 14 de agosto. Beleza. Isso. O iogurte tá 4,79. Mais ou menos. Tá, pega esse aqui e bota ali no carrinho. Papai, eu também gosto mesmo. Bem organizado. Isso aí, isso aí. Fruta. Quer levar o de frutas também? Tá, olha a data de validade. Pera aí. Pera aí, tá, pode levar. Vem pra cá. Eu tenho a escolada do lado muito disso, né? É? Os meus também. Os de vocês também? Mas... Ô, filha. E tu acha que aquilo ali é saudável? Não. Não? Esses aqui, né? Uma vez a gente levava, né? Mas é tão caro Mamãe acha caro essas coisas Pra comprar quatro Ih, filha, não tá na lista Mas a mãe lembrou que tem que comprar manteiga Pra gente fazer as nossas comidas, né? Bota lá Manteiga Vai ter algumas coisas que a mãe vai lembrar Que não estão na lista, tá? Tu controla a lista? Sim Próxima coisa da lista Papel higiênico Tá, papel higiênico Vem, empurrem o carrinho, vamos Vamos comprar um desse aqui Pra gente fazer aquele nosso bolinho de iogurte Vamos Amor, bota em cima ali, ó Junto, pertinho do queijo Isso Muito bem, Murilo Obrigada Música E essa E essa E essa E essa Isso, essa também Mas eu acho Ó, aquela lá tá boa Senão é muita banana, Marcelo Tá bom só dois cachos Ó, dois cachos de banana Vai levar mais um? Tá bom Tá bom Tá bom, vai Tá Vamos lá Vamos lá pro outro lado agora Pode ir A gente vai comprar papel higiênico agora Vamos lá Agora a gente pega e tira daqui o excesso que ele botou aqui, ele nem notou Ó, a gente dá o ar do valve Vamos lá Vamos indo Vamos indo Vamos indo Ui, tá caindo as cebolas lá Olha pessoal, bem a marca que a gente leva tá em promoção, ó Vamos pegar lá Não, não é esse, amor Aquele lá que a gente leva, ó Ele tá em promoção hoje, aproveita Isso, esse mesmo Olha, o nosso papel higiênico favorito tá em promoção se levar dois rolos A gente já ia levar dois mesmo Fechou? Não, não, isso é fralda, amor Gente, quem é que não usa mais fralda? E a mamãe fica aliviada Porque olha o preço que tá a fralda Que bom que não precisa mais, né? Ó, esse é o lenço umedecido que a gente normalmente leva Tá, mas não precisa tanto assim, pessoal Só um pacotinho tá bom Não, não precisa três pacotes, gente Não Um só, pessoal Deixa eu ver, ó Vamos levar um pequenininho desse pra mãe ter na bolsa, então Que o que a mãe tinha na bolsa acabou Pra ter na bolsa da mãe quando a gente vai em algum lugar, né? Esse aqui vem 100 e tá R$9,99 Esse aqui vem 46 e tá R$8,99 Não vale a pena, tu viu? Esse aqui tá R$9,99 Ele vem 100, ó E esse aqui vem metade, menos da metade E tá quase o mesmo preço 46 Não tá valendo a pena, né? Tu gosta desse aqui? Deixa eu ver Tá, leva um então desse Mas, ó, vamos levar aqueles que vocês conhecem, né? Tá bom Não, não os recheados, amor Vem pra cá, ó Ó, esses salgadinhos que vocês gostam Tá em promoção, ó Se levar quatro, paga três Ó, ótimo A gente ia levar quatro mesmo Pegou o seu? Qual que tu escolheu? Deixa a mãe olhar Esse Esse aqui é o de tapioca com coco Legal Pode, pode escolher um desse Não, pega o outro que tá mais barato Esse aqui Isso, mas o Murilo já pegou um desse Pega um integral, então Ó, o papai tá organizando o carrinho, ó Daí não caem as coisas Agora vamos pegar biscoito de polvilho, ó Vem cá O de polvilho, ó Isso Pega Pega três Isso, pega três Que agora vocês estão de férias Tem que ter bastante coisa pra comer de tarde Sim, esse é de polvilho Biscoitinho de polvilho Isso Põe aqui, Marcelo Vamos? E agora, então, só falta o suco e acabou, pessoal Então, na nossa listinha só tá faltando o suco Vamos lá? Vamos Derrubaram sem querer Estão juntando, ó Vamos lá Juntando, pessoal Isso aí Junta bonitinho Foi um acidente Vamos lá pegar o suco agora Não, hoje a gente não vai comprar brinquedo A gente só vai olhar um pouquinho, tá? Olha só a Marinette Marinette É o aniversário da Mônica daqui a uns dias E ela vai ver o que ela gostaria de ganhar Hoje ela só vai dar uma olhada, né, filha? Linda essa pônei Ai, junta ali a boneca Não é pra ficar mexendo A gente é pra olhar com os olhos, lembra? Muito bem, Murilo, muito bem Ai, que bonitinha Que bonitinha esses caras de coitadinho Que bonitinho Deixa eu ver isso Que cheirinho bom que ele tem Ai, eu adorei esse Como é o nome dela, o dele? É um unicórnio Como é que é o nome? Harmony É o mesmo dia do meu aniversário Mônica, é o dia do meu aniversário Que legal Ai, papai, já sei o que eu quero de presente Agora a gente vai pro caixa apagar, né, filhinha? É Tô admirada que eles não pediram nem o chocolate Por enquanto, me safei dessa ainda O que que tu queria, Marcelo? Eu queria essa coisa Tu queria? Sim Olha, eu te falei que eu tinha me safado, ó Não me safei, tá pedindo Tu gostaria de um desse, meu amor? Mas quem... Todo mundo quer? Eu também Mas quem sabe a gente leva, então, uma caixinha que vem quatro Desse tipo aqui, olha aqui Desse tipo aqui, ó Nesse aqui vem quatro, ó Pode ser? Pode ser esse, Mores? É Não, mas aí a gente compra uma caixinha que vem quatro Um pra cada um Tá bom? É R$2,99 É R$2,99 Deixa o pai entrar com o carrinho primeiro Olha a situação do elevador aqui agora Marcelo A gente tá tudo apertadinho aqui no elevador, né? Agora a gente chegou em casa Essas foram as compras que a gente fez no mercado Como eu disse, a gente faz um rancho mensal maior A gente faz uma compra grande, mensal E uma vez por semana, mais ou menos Eu dou um pulinho no mercado e compro algumas coisas necessárias Esse pulinho no mercado, como vocês podem ver Então custou R$269,39 Não é... Tá meio caro o leite, principalmente Alguns itens que nem o papel higiênico, os ovos, iogurte São mais caros Mas a gente gasta mais ou menos aí Ver que a cada ida no mercado vai um valor meio pesadinho Não é uma família com seis pessoas Acaba saindo um mercado caro Então essas foram as compras do nosso Mercado na Real Não esqueçam agora de ir lá ver o vídeo da Juliana Doerner E da Melodia Moreno no canal Família na América Também sobre o Mercado na Real Se você é novo aí, se inscreve no nosso canal E não esquece de ativar o sininho Até mais!